E pra esse projeto eu vou reaproveitar essa capa de almofada, tá bom? Então, ela tem a medida de 40 por 40 centímetros. E pra fazer a trama trançada, eu vou usar esse pedaço de corino, tá bom? Que ele sobrou de um outro projeto. Eu trouxe aqui o meu corino cortado com a medida de 3 centímetros de largura. E esse projeto vai ser feito todo colado com cola de silicone pra tecido. Vai ser, então, fazendo a colagem, pessoal, lá pela parte de cima, tá bom? E é dessa forma que fica. Entre o intervalo de uma e outra faixa, foram 1,5 centímetro. Agora, eu vou vir com uma outra faixa transversal à faixa que eu já colhei. E dessa forma, eu vou colocando as minhas faixinhas, passando uma por debaixo da outra, intercalando assim, dessa forma. Ora, eu passo por cima e ora, eu passo por baixo. E dessa forma, eu vou fazer até o final da minha almofada. Então, é dessa forma. Se a última faixa foi por baixo, a próxima vai ser por cima e assim sucessivamente até o final. Aqui eu trouxe a minha trama já pronta, pessoal, e ela foi colada dos quatro lados, tá bom? Retirei aqui todo o excesso do corino que tava na borda da almofada. E o acabamento ficou desse jeito. Aproveitei também e coloquei uma gotinha de cola cada vez que a minha trama atravessava uma por cima da outra. Dessa forma, o desenho da trama fica firme e não solta. Tchau, tchau, tchau.